Um minuto. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estou com uma PEC e peço a compreensão, porque essa PEC visa alterar o artigo da Constituição e permitir que os prefeitos possam, no âmbito do seu município, incentivar, liberando o IPTU, para pessoas que mantenham vegetação nativa em seus imóveis. Eu acho que o mundo precisa de medidas simples assim. E essa alteração é para o bem, é para o mundo, é para a respiração, é para o ar. A gente abre mão de tantas coisas, por que não abre mão do IPTU para ajudar o mundo, para ajudar as florestas da humanidade? Os prefeitos vão poder, se quiser, isentar aquele que mantiver vegetação nativa em seu imóvel. Acabar com essa história de comprar um imóvel e demolir tudo, destruir tudo. Sabendo que tem incentivo, quem sabe a pessoa possa não desmatar tanto assim. Obrigado, senhor presidente. E não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Exige o meu estado de São Paulo.